Com parte, que é a parte indicada pelo governo atual, votando por cortar meio nessa política de maior corte de Selic, o mercado ficou estressado porque ele não esperava essa divisão. Não chega a ser um embate porque o Campos Neto tem a maioria ali, 5 a 4, não é muito maioria. Só que o grande problema não é esse, a questão é, no final do ano acaba o mandato dele e vai ter um outro mandato de um novo presidente do Banco Central que provavelmente vai ser o Galípolo e com certeza vai ser alguém indicado pelo atual governo, como o Campos Neto foi pelo governo anterior. Essa ideia dele ficar, do presidente do Banco Central ficar 4 anos para pegar 2 anos de cada governo faz para que você tenha um efeito um pouco mais suave. Só que o mercado fez preço de quê? Falou assim, se o próximo presidente do Banco Central vai ser mais expansionista, vai ter maior interferência política nas decisões do Banco Central, significa que a gente pode ter, não, eu acredito que não na mesma proporção, porque todo mundo já aprendeu, já apoiou do que aconteceu no governo da Dilma, que baixou a taxa Selic na marra e aí não levou muito tempo, teve que subir porque a inflação efeito rebote subiu, mas a gente pode ter uma pressão política maior no corte da Selic e não a decisão técnica. Se a gente tiver, de fato, uma decisão mais política para a corte da Selic a partir do ano que vem, ela pode cair mais do que deveria, diminui o prêmio de risco, o dólar sobe porque o gringo tira dinheiro, porque vai ver que não são decisões técnicas, e aí o mercado já começou a projetar tudo isso. Hoje o Bolsa caiu, o que era natural depois da decisão dividida de ontem, em que a gente viu a política pesando mais para a decisão, não na decisão do Copom, mas que tentou ali fazer, marcou sua presença. Foi muito ruim essa decisão dividida, parece que é uma disputa lá no Copom, e a gente está tentando antever, está tentando imaginar o que vai ser a partir do ano que vem, e a gente pode ter, sim, a política fazendo preço. Isso faz Bolsa cair, só que a Bolsa nem caiu tanto. Por que a Bolsa não caiu tanto? Porque ela já está barata há muito tempo. E aí chega um ponto que não faz sentido cair mais porque já está muito barato. Só que exige que a gente tenha uma maior inteligência na hora de escolher, a gente tem que ser mais seletivo na escolha das nossas ações. Por quê? Porque as ações mais voláteis, mais cíclicas, elas tendem a ter maior dificuldade nesse cenário, e aquelas ações mais resilientes, essas tendem a andar, não andar melhor, mas sofrer menos, e acabam nos dando mais oportunidade. Os fundos imobiliários também tendem a sofrer um pouco, se bem que eles nem estão sofridos tanto, porque a taxa de juros subiu, já vem subindo há algum tempo, para a gente precificar fundo imobiliário, a gente acaba comparando com o Tesouro IPCA de 2035, 2045. A gente usa como uma proxy. Ah, quanto eu vou ganhar no fundo imobiliário? Quando eu estou falando de fundo imobiliário de tijolo. Eu vou ganhar a taxa do Tesouro IPCA, mais um prêmio de risco por correr o risco de estar ali. Se a taxa do Tesouro IPCA sobe, eu vou precisar de um retorno maior dos fundos imobiliários. Esse retorno maior significa, se o fundo imobiliário paga o mesmo dividendo, o mesmo aluguel sempre, eu preciso pagar mais barato na cota para valer a pena. Então é natural que as pessoas não aceitem pagar aquele valor, e as cotas caiam para compensar essa alta da taxa de juros. Basicamente é isso. Agora, dando nome aos bois, professor, quais ações você acha que deve sofrer mais aí nas próximas semanas com essa decisão do Copom, dividida? E quais ações devem sofrer menos aí? Ah, varejo vai sofrer mais, porque a gente tem small caps. Hoje o índice de small caps caiu bem mais do que a bolsa, porque tudo que é ação de crescimento, de uma maneira geral, elas vão... Elas precisam naturalmente de mais fonte de investimento, de fomento, porque é uma empresa de crescimento, ainda está em consumo de capital. Se o capital está caro, um excelente exemplo para isso é o Ambipar. Ela ainda precisa, ainda tem endividamento, tomou dívida para crescer. E se o capital está caro, ela é penalizada, porque parte do seu lucro vai ser consumido pelos juros que ela precisa pagar por conta das suas dívidas. Se a taxa de juros cai, ela vai gastar menos dinheiro com juros, sobra mais lucro, seu lucro aumenta, seu lucro líquido distribuído vai aumentar. Então, todas as empresas endividadas, as empresas de crescimento, empresas de varejo, construção civil, todas essas são impactadas, porque a gente já está projetando a Selic um pouco mais alto no final do ano e nos próximos anos do que se pensava anteriormente. Acho que foi ano passado, final do ano passado, se falava em 8% de Selic terminal, ou seja, Selic no final de 2026. Antes a gente falava em 2025, já estamos falando no final de 2026, falava-se em 8%. Hoje, já está falando em terminar em 8,75. É quase um ponto percentual a mais do que se esperava. Ou seja, não tem tanto espaço para cair. Se a Selic não cai tanto, as empresas de varejo, de consumo, de uma maneira geral, elas vão ser mais impactadas, porque todo o lucro futuro que você esperava delas vai ser menor por conta de uma Selic mais alta. Já, por outro lado, aquelas empresas que são resilientes, os bancos, as seguradoras, as elétricas, aquelas que conseguem repassar para os seus preços e, com isso, manter as suas margens operacionais, margens de lucro, margens de EBITDA, essas que conseguem manter as margens, essas são beneficiadas. Por que beneficiadas? Na verdade, o investidor, né? Porque essas não vão ter um impacto nas suas receitas, ou pelo menos nada tão significativo. e o preço da cota pode cair com essas questões do risco. E aí, o investidor tem ali oportunidade. Eu recomendei Itaúsa semana passada, semana retrasada, não lembro. Eu acho que dia 29. E aí, ela subiu, de lá para cá ela subiu. Estava num ponto bem interessante, região de 9,50. Bradesco, embora tenha bastante risco, está num ponto que eu acho interessante. Estava até olhando hoje, provavelmente amanhã eu devo fazer alguma operação, uma sigo em Bradesco, que está bem bonita. Eu recomendei para os alunos, para os meus alunos, que as matrículas do meu curso estão abertas, a mentoria mirando a independência. E aí, a galera que já entrou, eu recomendei compra de Bradesco, recomendei compra de Ambev também, que também chegou num ponto de suporte interessante. mas Ambev é mais uma operação mais de curto e médio prazo. Então, a gente tem em bancos aí algumas oportunidades elétricas também, tem apanhado um pouco, e a gente tem oportunidades, bancos seguros. Eu gosto de seguradora, mas caixa de seguridade, acho que está um pouco esticada, BB seguridade, acho que está bem mais barato que caixa de seguridade. Esses setores, saneamento, mas aí também não... O problema de falar de saneamento é que você tem três empresas, né? Sanepar, Copasa e Sabesp. E aí Sabesp está nessa, privatiza ou não, não sei o quê, o preço sobe, aí você fica meio que Copasa, Sanepar, e Sanepar não estava cara. A última vez que eu olhei, eu tenho bastante Sanepar, tem uma posição bacana. E a gente vai acabar, enquanto a bolsa está barata, nessa indecisão de taxa de juros nos Estados Unidos. Questões e problemas fiscais no Brasil. Selic vai ser menor do que se imaginava. O que a gente tem que fazer, o que muita gente faz, é o Fly to Quality, né? Vamos para empresas de maior qualidade, que são esses setores não cíclicos, que no final das contas, são os melhores setores da bolsa. No meu livro tem até uma formulinha que eu sempre falo, que é, você aporta sempre em ativos não cíclicos durante muito tempo, né? É o A vezes ANC elevado a T. Que é uma formulinha que eu brinquei, que eu criei, uma forma de brincar com essa ideia de comprar essas empresas não cíclicas durante muito tempo. Banco do Brasil até caiu hoje. É uma empresa que está sempre barata, é uma empresa perene. Paga bons dividendos, né? Paga bons dividendos. Bons resultados. É, ela sempre vai estar barata por conta do risco político, né? Do estatal, né? É. Eu sei disso porque eu trabalhava no Banco do Brasil no governo da Dilma e eu vi lá o banco sendo pressionado para emprestar dinheiro subsidiado, tomou um monte de calote e um monte de coisa. Então, esse risco ele está sempre presente. E isso está presente no preço. Se a gente olhar os múltiplos de Banco do Brasil, se comparar com o Itaú, fica caramba. Mas o Itaú é um monstro, né? Entregando resultado sempre. Você acha que está valendo a pena comprar Itaú? Tem muito analista que recomenda. Eu prefiro Itaúsa. Itaúsa nesse momento. Porque você tem o desconto, eu prefiro sempre, porque você tem o desconto da holding, 90 e poucos por cento de Itaúsa é Itaú, então você está comprando Itaú indiretamente com algum desconto. Só que é normal que você não tenha em alguns momentos um upside tão grande, uma explosão, como o Itaú, às vezes dá uma esticada e Itaúsa nem tanto. Só que Itaúsa é aquela empresa que eu vejo assim não tanto para trade, mas para você comprar todos os meses. Outro dia eu estava fazendo a comparação, o Tesouro está pagando IPCA mais 6, então a taxa é excelente. Se você pegar o histórico de Itaúsa, ela dá quase que IPCA mais 7. Se você pegar Taesa, todo o histórico dela, dá quase IPCA mais 9. Então, a taxa de IPCA mais 6 é excelente, só que você tem boas empresas que pagam mais do que isso, pelo menos pagaram o histórico delas é melhor do que isso. se você comparar com dólar, por exemplo, dólar é um negócio que não faz sentido comprar, se você pegar o acumulado do dólar, ele perde do CDI, perde um monte de coisa. Então, é legal fazer essas contas. Quando eu falo desse negócio do dólar, que não vale a pena dolarizar a carteira, o pessoal fica louco.